Agora mercado internacional da soja e do milho, começamos com os preços da soja que hoje tiveram grande variação, mas encerraram o dia perto da estabilidade. Você acompanha agora como ficaram os preços negociados lá na Bolsa de Chicago. Começamos com os valores da soja, você vê aqui uma certa estabilidade aconteceu no mercado. O preço de março a 10 dólares e 26 centos por bushel e maio a 10 dólares e 37 centos por bushel tiveram uma leve queda, os contratos mais longos permaneceram estáveis. Há um medo do mercado internacional dessa dificuldade de embarque da soja aqui no Brasil, mas por outro lado a ampla oferta pressiona os valores. Já os preços do milho tiveram uma queda mais acentuada na Bolsa de Chicago por conta dos casos de gripe aviária que foram descobertos lá nos Estados Unidos, o que pode diminuir o consumo do milho para a ração do frango. O contrato de março a 3 dólares e 72 centos por bushel cai mais de 0,5%, maio com uma queda de 0,59%, julho cai 0,45% e setembro a 3 dólares e 91 centos por bushel recua 0,38%. Você acompanha também os preços negociados aqui no Brasil, um dia de alta para os valores do milho, contrato de março segue acima de 35 reais a saca, maio já passa agora de 32 reais e os contratos mais longos de setembro e de novembro seguem negociados acima dos 30 reais a saca de 60 quilos aqui na BMF Bovispa hoje. Bom, preços do milho em alta no Brasil, mas em forte queda lá nos Estados Unidos. Bom, preços do milho em alta no Brasil, mas em forte queda lá nos Estados Unidos.